Eu posso continuar falando? Pode continuar falando, eu autorizo Agora vamos falar de um assunto bacana Vamos? Mais um Vamos falar de cabuloso Vamos falar de cabuloso São as coisas boas do cabuloso Vamos começar assim Leu, conta pra mim como foi a sua carreira Do Grêmio e foi trilhando Até chegar onde ele chegou Onde ele chegou, no Cruzeiro Cara, igual assim 90 minutos pra mim é muito importante Não é só 90 minutos 90 minutos pode mudar a vida de uma pessoa De um atleta, de um jogador De uma família, de pessoas que dependem dessa família De projetos sociais, de pessoas Que é envolvida nisso Tanto que a gente fala da responsabilidade Que a responsabilidade é muito grande Que atrás de você Vem um tanto de gente Vem projetos sociais, vem crianças Vem família Vem um monte de gente Até então antes A gente vai ter sono Do pai da família que não dorme por causa do jogo É, eu não tinha filho Minha esposa vai ter Tá grávida, né? Daqui a dois meses já vai nascer o filho É exclusivo, né? Mais palmas É, pô Menina, né? É, pô Pode ser jogadora Pode ser jogadora E aí, tipo assim Eu não tinha filho Agora eu vou ter filho Mas antes eu já tinha um tanto de filho Que vinha atrás de mim, né? O futebol envolve muito isso E aí quando eu subi no Grêmio Meu primeiro jogo Meu primeiro clássico Com profissional Grenal? Grenal Cara Eu fiz o gol do Grenal Fiz o gol? O clássico do Brasil, cara 1x0 e tal Gol meu E antes tinha uma polêmica e tal Até o falecido Fernandão Tinha falado uma coisa Que ia aproveitar Que eu era novo Que eu tava subindo e tal Aquela questão toda Eu falei Não, eu vou Na coletiva Nas primeiras minhas assim Tremendo Gaguejando Que é a coisa toda Mas eu falei com muita firmeza Assim Muita responsabilidade Falei assim Cara, eu vou encarar esse Grenal Como um prato de comida pra mim Foi titular? Titular, é Como um prato de comida pra mim Reserva só? Como um prato de comida Eu vou com toda fome e tal E todo mundo sabe Que eu como pra caramba E aí eu fiz o gol E no Grenal Ganhamos de 1x0 e tal E aí praticamente A vida mudou Assim Aí as coisas Explode O cara que faz um gol O clássico ganha O presidente do Grêmio Na época Tu vê um tanto de coisa e tal E praticamente mudou E aí começou Minha carreira Começou jogos Igual eu falei com você Subir é fácil Mas permanecer é mais difícil Você ali Ficar ali 4 anos no Grêmio Depois ir pro Palmeiras Depois vir pro Cruzeiro Ficar 11 anos É sempre difícil Eu fui pro Palmeiras Depois vim pro Cruzeiro em 2010 E ali Teve várias Várias questões Várias situações Vários problemas Várias Como pessoa normal e tal Vários títulos também A gente foi trilhando A gente foi trilhando esse caminho Assim De conquista De jogador De atleta Moldando assim O caráter Aprendendo muito O futebol Assim Nos ensina muitas coisas Muitas 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 Coisas Assim Lógico Pra aquele que quer aprender Com certeza E eu poder assim Retornar Devolver assim Pra comunidade Pras pessoas Assim O que o futebol Me proporcionou Esse aprendizado Essa disciplina Ser um filho melhor Ser um pai melhor Ser um sobrinho melhor Ser um amigo melhor Isso que a gente Tá sempre galgando E também Podendo transmitir Pra onde a gente anda É sempre bom